Irma Decorações já tá pensando nas festas de fim de ano na sua casa. Você que tem aquela área externa, tá pensando em imobiliário, tem que aproveitar esse momento com as promoções aqui da Irma. Guarda-sóis, por exemplo, numa super promoção, né, Fábio? Isso mesmo, Carol. Esse mês nós estamos com uma promoção nos guarda-sóis da Estobag, onde eles estão com 10% de desconto e o cliente ainda pode parcelar em seis vezes no Visa ou seis vezes no cheque. Maravilha. Agora me fala um pouquinho desses móveis. Eles podem ficar expostos ao tempo sem problema nenhum? Podem, podem, Carol. Inclusive esses móveis que a gente trabalha tanto com uma linha de madeira, nós somos representantes, inclusive, da marca Boots, que é aqui em Curitiba. E também temos uma linha de materiais com fibra sintética, fibra natural, que são próprios para a área externa. Onde o cliente pode deixar na varanda, pode deixar na sacada dele, que não vai ter problema nenhum. Vem aproveitar. Lembrando que a Irma também trabalha com tudo pro interior da sua casa. Estofados, cortinas, colchas, tudo de altíssima qualidade e confecção própria. Onde fica a loja? Fica aqui no Bairro Alto e nós temos um site, que é o irmadecorações.com.br. Telefone? 33675400. Aproveita. Curitiba.